Olá a todos, eu sou a professora Renata Reis e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse prefixo tão utilizado no mundo jurídico, que é o prefixo co. Co-ordar, co-apelante, co-réu, co-responsável, co-autor. Professora, é co-ífen ou não? Nós vamos juntar, nós vamos retirar alguma palavra, o que a gente faz? Já se questionou sobre isso? Já tentou procurar a respeito disso? Vamos tirar essa dúvida? Bora entender? O que a gramática diz? Vamos direto à regra, né? Para que a gente possa entender. A gramática diz que com o prefixo co, qualquer palavra se junta a ele sem hífen. Essa é a regra geral. Então, vamos marcar essa regra. Qualquer palavra se junta e a gente retira o hífen, beleza? Só que dentro dessa regra, a gente tem duas exceções. A primeira, com palavras que vão iniciar, depois desse prefixo, com a letra H. Então, co-herdeiro, por exemplo. O que a gente vai fazer? Essa é a segunda exceção, essa é a primeira exceção. Nós vamos retirar o H e vamos juntar as palavras, vamos aplicar a regra geral. Então, co-herdeiro, retira-se o H, junta-se a palavra, tá? E com uma outra exceção, que é a segunda, anote aí, com R, palavras iniciadas com R, como co-her, por exemplo, co-responsável, né? O que que eu faço? Nós vamos dobrar o R e vamos juntá-las. Então, co-her vai ficar tudo junto com dois R's. E aí está o que a gente tem de dúvidas, né? A palavra correu é uma das mais que eu recebo. A professora, correu é com H, correu com hífen, sem hífen, o que que eu faço? Então, aplicamos aí. Correlação, correu, dois R's, né? Co-apelante, co-autor, co-acusado, o que que eu faço? Junto tudo. Não tiro, né? Nada, não. Só tiro um hífen e junto tudo. E co-herdar, co-habitar, co-habitação, o que que eu faço? Retiro o H e junto essas palavras, tá bom? Espero que tenham entendido e a gente está nessa dúvida. Até o próximo vídeo e um grande beijo a todos.